Pode deixar que antes da gente namorar Eu peço sua permissão, você vai ser o meu sogrão Apenas nas suas mãos, o meu coração está seguro Te dou apenas três minutos pra dizer o quanto que me ama Ou se sou apenas o amor de sua cama Se valeu a pena o tanto sofrimento que me causou há tanto tempo Se valeu a pena o tanto sofrimento que me causou há tanto tempo Se valeu a pena o tanto sofrimento que me causou há tanto tempo